Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Disney Infinity Hoje, ou a aventura, ou a diversão, ou a loucura é com ela Rola e Caixa de Brita é a personagem que eu escolhi hoje pra gente poder fazer aqui as missões, as aventuras no playset de carros aqui em Disney Infinity Beleza pessoal? Lembrando que a gente pode controlar aqui no Disney Infinity o McQueen Eu já fiz aqui vários episódios com ele, quase que eu consegui Dá pra controlar o Matt e eu também já fiz vários episódios com ele Dá pra controlar o Francesco Bernoulli e a Rola e Caixa de Brita São esses personagens que nós temos aqui no playset de carros Bom, vocês viram que eu passei ali agora há pouco em frente a casa do Sargento, a cabana do Sargento Que nós colocamos no episódio passado e apareceu o Firmek Missile com as suas missões pra gente poder executar Mas galera, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma missão da história, missão principal E aí depois vou ficar aqui rodando, tentando encontrar mais cápsulas Vamos ver como é que rola por aqui na nossa aventura hoje em Disney Infinity Beleza? Tem bastante coisa pra poder fazer As missões principais são marcadas, destruir aqui aquela planta que eu coloquei São marcadas por essas faixas azuis aqui É maravilhoso ver você de novo Pensei em passar as férias aqui em Radiator Springs E o Sargento foi muito gentil me deixando ficar na loja de bugigangas dele Parece que a notícia sobre a grande corrida atraiu todos os tipos para Radiator Springs Kron concorda que é hora de ativar você Infelizmente, temos um problema Você deve provar que é capaz de correr o último regime de treino A Cromeatona Muito bem, entendi bastante coisa aqui agora Vamos lá, vamos por partes É o seguinte, vocês viram que o Finn disse que está passando férias em Radiator Springs Então tá explicado o fato da gente quando coloca a cabana do Sargento Ele aparece Eu tô fazendo aqui esses movimentos porque é a missão que o Finn pediu pra fazer Beleza, a Cromeatona Seria uma maratona, né Olha só, tudo que eu precisava Eu sou uma nova agente aqui agora A Holly se transformou numa agente E ela precisava desse brinquedo A gente vai aqui na loja de brinquedos Precisava desses mísseis Três pra gente poder atirar Cadê eles? Que eu já coloquei Que não, cadê? Cadê os mísseis? Ali embaixo, ali, ó É aqui, ó Boa Desafio dos mísseis Mísseis podem ser disparados Ah, tá Na verdade não é um brinquedo, não É uma missão Que a gente consegue fazer por aqui Maravilha, então Eu comprei E aí agora, galera É o seguinte O que eu faço? Eu já faço essa missão que desbloqueou aqui agora Ou eu faço alguma outra missão da história Que são representados por esses feixes azuis Que ficam aqui mostrando em cima dos carros Eu estou meio perdido sobre o que eu faço aqui A Holly está ainda se adaptando à Radiator Springs Ela não é daqui, né Na verdade ela é uma agente Mas na parte administrativa Depois ela acaba se tornando uma agente de campo Eu acho que é aqui, né Mas tem esse amiguinho aqui pedindo ajuda É, rebocar ele até o Poço da Flor Depois eu acho que a missão é aqui que a gente faz Que ela desbloqueou, foi aqui Eu não tenho certeza não Ixi, errei Errei, amiguinho Desculpa, desculpa Ó, tem essa missão aqui Ah, mas é só o Relâmpago Macuim que pode fazer ela Só o Relâmpago Macuim Bom, o que eu faço? Eu acho que eu não vou fazer aquela que eu acabei de colocar, não Vou ver aqui Se o Finn tem mais alguma coisa pra fazer Vamos falar com ele Encontrar você Com todas as atividades suspeitas na cidade Acho bom você mostrar sua habilidade de camuflagem Sugiro que aproveite o momento para surpreender alguns tratores Beleza, já até imagino que missão é essa É uma missão que o Mate gostaria muito de fazê-la Mas como é a cola em caixa de brita Poder fazer aqui, ó Exatamente Vamos aqui onde ficam os tratores Eu devo assustá-los Quer ver? Vamos ver Ou é guinchar O que eu faço? Ixi, eu não sei Ah, é só encostar neles É só encostar neles aqui Beleza, aí, ó Boa São cinco no total Tem um perdido aqui Aí, ó É só encostar Achei que fosse buzinar Fazer qualquer coisa Mas é só encostar neles E eles viram pra trás O Mate ia gostar Ia gostar muito de fazer Já concluí Já fiz essa missão que o Finn designou pra mim Missão concluída virando tratores Que coisa, pessoal Que coisa O novo brinquedo Desafio da metralhadora Que na verdade Deve ser a mesma coisa Quando foi dos mísseis ali, né Uma nova missão Pra gente poder fazer Então, desafio da metralhadora Ramonzão aqui Olá, Ramon Beleza Tem aqui, ó O Luizzinho Já falei com o Finn Então vou falar com o Luigi aqui Deixa eu clicar pra falar com ele E ver a pista de corrida Que o Luigi fez pra nossa cidade É magnífica Siga os balões Que Guido deixou pelo caminho Até a pista E prepare-se Para não acreditar no que verá Muito bem Me mostra então Luigi Ele disse que o Guidozinho Deixou espalhado uns balões por aqui Olha lá, já vi E esses balões vão me levar pra uma pista Que o Luigi construiu para Radiator Springs, galera Eu já conheço Porque Há bastante tempo atrás Eu joguei Disney Infinity Então eu estive lá Mas vai ser uma novidade Aqui na nossa série Vamos chegar lá Agorinha Eu vou pegar todos os balões Que eu puder Ah, ele ainda tem várias cápsulas por aqui Que coisa Desbloqueamos aqui uma cápsula Eu vou pegar aqui, ó Tem mais coisas pra trás aqui, ó Droga Droga Tudo bem, tudo bem Tudo bem Acontece Acontece Eu vou passar aqui por cima Pegar esses balões aqui Eu quero pegar tudo que eu puder Todos os balões Peguei essa cápsula Topiário Motorizado Agora foi É... De novo, né Topiário motorizado Ah, não Foi Desbloqueei o Moicano Aqui, um tipo de cabelo Moicano Tem cápsulas muitas aqui agora Eu tava com saudade das cápsulas Olha, aqui a gente desbloqueou Marcas de pneu Marcas de pneu Tem outra cápsula aqui Dá pra pegar? Dá Pneu pendurado Tem outra cápsula lá na frente Eu vou tentar pegá-la também Vamos ver se dá certo Deu errado Deu errado Deu errado agora Mas eu vou tentar de novo Porque eu sou a rola e caixa de brilho Tá aqui Vamos lá Vamos tentar pegar de novo Aqui Agora foi Rodas monstruosas Que a gente desbloqueou Tem outra cápsula ali na frente Vou pegar essa aqui, ó Bonitamente É... Destaque de grama Tem outro balão aqui, né Tá, tá Agora eu tô na direção certa Vamos lá Apareceu alguma coisa aqui O que é isso aqui, ó Vamos ver É novidade pra mim Novidade Eu acho que é só o mate Que consegue abrir Que pena Deixa pra lá, então Ó, cheguei Aqui na pista que o Luigi construiu Missão concluída Siga os balões Que o Widowzinho deixou espalhados Olha só Estamos aqui agora, galera Tem uma cápsula lá em cima Peguei Paredes onduladas Tem outra por aqui Vou tentar pegar todas essas cápsulas Chegamos por aqui na pista Que o Luigi construiu Dá pra pegar? Dá pra pegar quase, galera Quase eu peguei Não Quase também Tô ficando tudo no quase aqui Todas no quase Vamos ver se eu consigo pegar Essa cápsula aqui Agora vai, agora vai, agora vai Agora foi Chamas azuis Que eu peguei Desbloqueei aqui agora O Luigi tá aqui Pra conversar comigo E vai ser uma missão Pra gente poder Peguei também Tá, boa de madeira É... Certamente tem uma missão Pra gente poder fazer Como é que eu pego Aquela cápsula Eu não lembro mais como é que é Ah, mas já deu Já peguei Acabamento em madeira Show de bola Bom, pessoal Tem essa missão Tem outra cápsula aqui, ó Parede de rodovia Peguei tudo já Peguei tudo, limpei Vamos conversar com o Luigi Então, galera Vamos ver aqui, ó Perfeito E agora Você está pronto Para a nova pista de corrida Vai esquentar os seus pneus Oh E se você bater Nas caixas Esqueguido Esqueceu de remover Isso é muito bom Viu? Beleza Vocês viram que ele deu a dica, né? Deu a dica Acelere, acelere Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrola, hein? Parte pra cima É o seguinte Ele mandou eu bater nessas caixas aqui É novidade essa pista pra mim Droga Tinha um barril explosivo aqui Eu tentei arriscar Na verdade eu arrisquei demais ali agora Outra caixa aqui Beleza Tem o símbolo da dinoco nelas Ai, droga Esse aqui não quebra não É inquebrável Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Esses turbos Beleza Peguei Deixei uma caixa pra trás Outra pra trás Também tá complicado Tá ficando difícil Errei tudo aqui, gente O que que é isso? Deixei de pegar várias caixas Mas tá valendo Tem uma rampa aqui Vamos lá Vamos lá Peguei uma caixa Agora tem turbos ali na frente Vamos pegar Beleza Peguei Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra cima? Pra baixo? Errei tudo Não defini qual caminho que eu queria seguir Acabei errando Não fui nem pra cima E nem fui perfeito pra baixo Tem outra caixa aqui Boa Calma, calma, calma Ó, dá pra passar aqui Dá pra destruir essa caixa Maravilha Agora tô destruindo, hein, galera Tô destruindo boas Só tem uma volta também Só tem uma volta Já acabou Não, não acabou não Acabou sim Acabou, não acabou É hoje, não é, não é Vamos lá Fiz em 58 segundos E 54 milésimos É a melhor volta Porque só tinha eu correndo também Vamos nessa Bom, galera Fiz aqui, ó, Luigi Você pediu Concluímos a missão Tirando o lixo da pista É isso aí A Holly até que fez um bom desempenho Fez bastante coisas por aqui Descobrimos essa pista Nova que o Luigi construiu Agora vai ficar Melhor quando os outros Personagens vierem pra cá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra pegar Tem uns foguetinhos aqui, né Os foguetinhos também dão Dão faíscas de poder aqui Pra gente Vamos lá, vamos lá Ó, tem cápsula ali, galera Tem cápsulas aqui Ah, não, é foguetinho Era foguetinho Mas eu acho que eu vi uma cápsula Algum lugar aqui, não vi, não? Não sei Tô confuso agora Mas tá bom Ó, achei esse baú aqui Será que O que é esse aqui? Dá pra abrir? Ver vídeo Não, não Não vou ver vídeo algum Não vou ver vídeo nenhum Porque eu acho que é vídeo repetido Se não for Depois, no próximo episódio Eu faço esse teste Beleza, pessoal? Bom, o que que eu faço aqui agora, hein? Pra onde eu vou? O que fazer? Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá pro centro da cidade É... Ver se eu faço alguma missão principal Uma missão secundária Uma corrida Daquelas que a gente acabou Comprando na loja de brinquedos Ou desbloqueando na loja de brinquedos Enfim É... O legal, pessoal É que aqui a gente decide, né? A gente é livre O Disney Infinity tem essa dinâmica, né? É... Infinidade de possibilidades Que a gente pode realizar por aqui Então deixa eu só ver aqui O que que eu faço Ah, vou naquela corrida Que desbloqueou Pera aí Nível diferente Acho que é... O que que é isso aqui? Deixa eu ver Abrir baú Ah, é... Coincidiu, então, galera Vamos abrir o baú da Holley aqui Novo brinquedo A tampa do radiador A tampa do radiador de carros É... Faltava abrir esse copo aqui da Holley Essa corrida aqui que eu tava falando Desafio de corrida É nível difícil Você vê que o símbolo tá vermelhinho Fantástico Fantástico É nível difícil Ó, a dificuldade é difícil Ó, tô vendo aqui Tem vários Vencer Ó, o Francesco Bernoulli Tá aqui do meu lado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, foi, foi, foi Todo mundo despejando turbo Tem uma manha pra poder ganhar isso aqui, galera Que é dessa forma Eu vou cortando o caminho Fazendo uma manobra meio É... Eu não vou falar ousada Ai, sai pra lá Mas é uma manobra... Não é ilegal também, né? Porque se fosse ilegal Seria desclassificado Mas é uma manobra... Eu não sei qual é o nome Que eu dou pra isso Eu sei que é uma manobra Que faz com que eu fique primeiro O Francesco Fungando aqui no meu cangote É... O Francesco Vocês sabem Ele é um personagem jogável Aqui na... Em Disney Infinity A Flo me passou ali Mas a Flo não é um personagem jogável O Matt é um personagem jogável Assim como o McQueen O Luigi não é jogável também Enfim É... Pena que aqui no playset de carro Só tem quatro carros, né? Que é o... O McQueen, o Matt O Francesco E a Holly Só os quatro que a gente consegue jogar Tô vendo que eles tão vindo Fungando ali Terceira e última volta, né? Última volta aqui já Com muita calma Eu vou mantendo a minha posição por aqui Passando em frente A casa de pneus do Luigi Em frente a casa do Ramon Em frente ao Tribunal Vamos subir o morro aqui agora Esse carrinho fica me atrapalhando aqui Vamos lá Cara, Disney Infinity é muito legal E vocês curtem muito também Essa série Eu acho que eu vou finalizar, galera Ganhei em todos os níveis, né? Nível fácil Nível médio E nível difícil Acabou, acabou A Holly ganhou De forma que eu acho que agora Não tem mais o nível Não aparece aqui Ó, Francesco foi o segundo Matt o terceiro Luigi o quarto colocado Então agora ficou azulzinho aqui É? Pra começar de novo? Não, não, não quero Então ficou azulzinho Sinal de que a gente finalizou Ó o tique aqui Essa missão Porque antes tava vermelho Primeiro começou nível fácil Depois médio E depois ficou difícil Que é o que a gente fez agora É... Pessoal, é o seguinte Tem essa aqui Que nós bloqueamos também, né? Na loja de brinquedos E essa aqui também Essa aqui eu já tinha feito Não foi não Ali tá nível médio Que tá laranja, né? Vocês tão vendo? Enfim Bom, pessoal É o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio E você O que você quer? Ó Eu tenho uma mensagem Confidencial pra você Fimec Missile Eu quero que você... Tá bom Ó, já tinha feito a missão Boa demais Já tinha feito a missão Então eu vou aproveitar E vou guinchar você E vou deixar você ser feliz Lá em cima na casa Olha Tem um negócio Né em cima da casa Do... Na cabana do sargento Eu nem sabia Eu vou aproveitar E vou pegar esse negócio ali agora Calma, calma, calma Que isso? Olha Que loucura Ai, caí aqui Que loucura, gente Bom que a Holly consegue subir aqui Boa É tipo um foguetinho, né? Olha lá Vamos pegar essa cápsula verde aqui Ó, kit de brinquedos Decoração de Radiator Springs 2 Beleza Bom, pessoal É o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De Disney Infinity Aqui em nosso canal Se vocês gostaram Já sabem Deixem o like Compartilhem o vídeo Fale do canal Para os seus amigos E se não é inscrito Aproveita Clica no botão de se inscrever A gente se vê em breve Um grande abraço E eu fui! Tchau 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 Tchau